Eu não podia ver agora não, né? Não pode ver agora. Meu Deus, tá bom, vou lá pra dentro então. Pegou essa cola de vocês? Não, tu já entregou, né? Não, é pra entrar com o negócio na cabeça. É tudo de fora das coisas ali. Onde tu tá tomando? Ah, é, ultimamente. Não, minha filha. Nem amou nada. É vice. Bandeia, 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 caralho, bandeia. Tô tão calmo aqui. Ó, e aqui todo mundo calmo. Todo mundo tranquilo. Eita, honra, 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 honra. Eita. Honra. 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 Ó, que coxinha bonitinha. Não, acho que o Ruminio deve ter comprado também, né? Meu Deus. Meu Deus. Calma, não precisa saber aqui. Calma. Vocês compraram presente pra namorada de vocês? Não. Não. Ah, comprou. Ah, então tá. Eita, honra, honra. Ela tava olhando, ela tava olhando, ela tava olhando. Cadê os boys? Leva os boys ali pra fora? Cadê? Isso como tá bonita. Já viu teu boy ali fora, com o buquê e tudo? Já viu? Guarda aí os presentes de vocês, já, já. É, já mostrou tudo. Não, mostrou não. Eu tô chocado. Eu espero que seja. Eu espero que seja o que eu gostei. Qual? O perfume? Aqui. Eita, caralho. Bota aí, bota aí. Cadê os outros boys, hein, gente? Cadê os outros boys? Comprou, não? Cadê o presente das raças? Bringaram no shopping, os dois, por causa de presente. Chegaram aqui e se estapeando. Comprou, não comprou, viu? Que? Comprou, não comprou. Caralho, vamos ali. Vai, Miguel, já volta, já. Era surpresa? Então, elas não sabiam que tinha um presente. Meu Deus. E aí? Eu vim postar uma foto com o Indireta, não foi com a musiquinha? Eu vim, viu? Eu soube, já. Corre, era um presente só. Que moitinho. Ele jogou a Pandora, não foi, hein? Quase presentes. Eu sou o carro. Só brigada, não. Só brigada nessa merda, não. Agora tem um momento Ele tá completado Aceita, aceita, aceita Silêncio, gente Eita A gente quer ver os presentes, gente Isso do nada, ontem Começou pelo Graças a eles É, garota Espera aí, espera aí Deixa eu explicar aqui o povo Que iam dar presente Micharia às meninas A gente puxou um bom de todos os machos Dá presente topo para as meninas Olha o que aconteceu hoje Abra aí para nós ver, vai Olha que linda O que? É, bota na mesa de sinuca Para nós ver tudo Ai, que fofinha Bárbara nos teus, meu Quero ver também O São Gandão Vai, mulher, abre Meu Deus Cadê, amiga? Mostra tudo Esconde nada da gente Um coraçãozinho E a bolsinha também Que eu vou botar A joia, né? Só aqui, olha Pode ir botando Oxi Vamos botar aqui, ó Bota agora Segura aqui, vou pegar Quero você pegar então E aqui, abriu Trocou a aliança Não foi que eu já ouvi Estou chocado As estão fofinhas Mas quando eu ganho Eu não sei Ele cai com o luxo É o que? Ela foi direto no luxo Acertou o tamanho Abalou, viu? É o que? Eu ouvi Eu ouvi Ela dizendo Eu vou arrumar um Não foi? Eu venho com o cápito Ficou doida Voltei O teu? Ah O teu, né? Cadê? Casasse Foi Ó, já vem com muito não, né? Não, eu vou querer O que é depois também Que é 02 Tá na pista Ela tava sumida Mas ela voltou Ela voltou Não pode acabar nenhuma Quando você menos imagina Ela vem que nem uma fênix O nome dela Gatinha Original Foi, abriu tudo Cadê? Cadê? É só com medo E a mente negra Nós tava vendo aí Dá pra ter Tá prechado Mas Imagina o valor da bolsa Você encontra que não compra o presente Eu que tive que escolher o presente Ele reclamou de tudo Se ela visse a blusa que você ia dar a ela Se ela visse a blusa que você ia dar a ela Ela terminava hoje Chocolate Bates, joias, urso Cordãozinho Gostou do cordãozinho? Cadê o presente? Cadê o presente? É porque eu vi que todo mundo tava com a presença Que vocês reclamam É o problema do paquete Cadê? Deixa eu ver Que pouquinho Olha que amor Que coisa Olha, olha Olha Que isso? É só uma croque Você vai amizade, né? É só uma croque Eu tô vendo Cadê o donut? É verdade Tem mais coisa Ele comeu o donut? Não, eu comei nada Eu queria comer Eu queria comer E cadê o sofista? Ele foi pegar o negócio pra ela Pra quem? Ele Não Deixa eu ver Ele foi pegar o nosso paquete O sofista foi venhada pra Camila? Não, sofista não Não, né? Ah, sim Agora é sua vez, vá Botei, personalizou, né? Vou tomar uma foto Que fofo, cara Tira esse vídeo daqui Não é sério Eu vou comer esse casal Tira daqui É porque o projeto é muito fofo Fica não leva aqui, madrinha Tá bom Tá com um probleminha babado Eu quero ir em Mandora Pandora de novo Pandora de cima de Pandora Tá fechando, viu? Ai, eu tenho que fazer isso Caramba, foi criativo, hein? A bunda sempre prometo Fechou, hein? Oi, meninos, aprendam Cadê? Isso aqui fala mais que qualquer presente Cadê os dois mesmo? Aqui, ó Aqui, ó Vixe, ele tá ali de novo já, ó Vixe, eu vou ver Tem mais É, ele é muito fofo É assim, né? Na puta, Hermina Dá tempo, missão Olha É um monte de coisas É muita coisa Tá fechando uma caixão Que criativo, viu? Ai, ai, meu, bota joia Mais um Abre porquê Eita, tá se fechando, viu? Pandora Caraca, amor, que lindo Lindo mesmo, viu? Meu Deus, eu vou botar agora Cadê o cordão? Vou botar tudo agora Lindo mesmo, né, Ita, gente? Isso aqui é o quê? Puxa tudo Esse aqui é pra ficar assim, né? É Agora ele tem um outro Ferreiro rochê Isso aqui é o quê? Um roupão Um roupão Uma roupão de patroa Eita As solteiras se mordendo, menina As solteiras, tipo assim Como assim, meu? As solteiras Provado isso, não? Ei, mulher, tá vendo? Quem quer demais fica sem nenhum Não foi nada hoje, ó Jogou o B no cabelo, menina Agora bora Vai o Eno primeiro Não, o Eno primeiro Vai, Miguel Vai, Miguel Eita, eita, eita Cadê ela? Ela que abre, Miguel Abre, abre, abre Abre, abre, vai ver se vai gostar Eu tive que me envolver no presente Porque o mau gosto O mau gosto estava com eles Eu tive que me envolver Eu acho que você vai amar Tenho certeza Olha isso, amor Ah, que bonitinho Talvez agora, cara Ela que abre também Vai, cara do Arthur Vai, cara do Arthur Vai, cara do Arthur Vai, cara do Arthur E aí, gatinha Fazer o quê, né, moleque? Fiquei azeite Eu vim pra mim correr Se eu vou fazer o quê? Olha 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 Isso daí é carregadíssima mesmo Ah, é verde De bateria Tá faltando o quê? Só? Você não Falta o teu? Falta o teu É mentira dele, ele não comprou nada Que ele nem foi comprar, ele foi ajeitar o dente Que ele ficou banguela Pior que ele comprou Pior que ele comprou Abre, eu quero ver, sai Doce, muito doce Camila não vai ganhar nada não, Camila E se querendo todo mundo Tá não? Tá onde? Não me põe ele no meu presente Meio ensaiado, meu Meio ensaiado, amor Tá bom Eu já avisei, depois sumi No final disso tudo Só de bico lá e louro, horizontal e vertical Ei, mostra aí o meu agora Você tá É uma... É os 100 rosas, não é? Caralho Olha, se você não tiver me dado aqui Foi quase escolhida Eu queria só uma Doce do hoje Meu Deus, vamos Eita que pariu Era a que eu escolhi, cara Gente, não acredito É real, Mari As coisas mudaram Meu Deus Segura meu buquinho aí Pra não cair, gente Amiga Amiga Amiga, o que eu quero? É isso, gente Tem que calar a boca, Té Que chatice Tu achou bonito, Maitê? A chorinho Pera, pera Caralho Amigo Todos tem que aprender com eu Eu? Que lindo Tem que melhorar com eu Claro Nunca mais vai faltar Ele comprou tudo isso de perfume Do meu perfume preferido, gente Abra aqui, Dani Que eu tô nervosa É o que? Não, Dani, vai pedir meu presente não, Dani É isso É um do grande e um do pequeno Ai, não, Euro Ô, Mari Bia, vem ver, Bia Ô, meu Deus Fala que chatice Que coisa boa Eu sabia que esse dia ia chegar Eu sabia Uma palma Duas palmas Três palmas Dias de luta Dias de glória Dias de luta Dias de glória Aconteceu Vencei Não acredito Só vai beber da minha água E vai ser de comida Eu ia dizer o que eu queria beber Mas tem muita gente Que nem o horário não permite Não, bota, bota depois Eu acho que hoje todo mundo pode Que hoje foi dia dos frases Aí nós temos que agradecer Né, os namorados Respeitando Eu tô? Não, eu não Eu ia tirar onda É, puxa aqui, ó Aí encaixa Mas acho que essa parte é pro outro lado É melhor pro diamante pra cá O diamante pra pessoas ver Não, é pra mim ver o diamante Pra pessoa pra não Tu não sabe Compraram presente pra você também Pra mim também? Eu ganhei? Eu tenho? Se não tiver você não tem graça Se não tiver você não tem graça Hoje os maridos e os namorados E os ficantes se representaram É lindo É lindo É lindo É grande, ó O que será que tem aqui? Eita Ah, é lindo É o símbolo do nosso casamento Tá vendo, ó O trevo que é o sonho da mamãe É E o símbolo de mãe Ela não é uma mãe maravilhosa pra você? Ela não é uma mãe maravilhosa? Você não ouvi? Sim Ai, gente Vamos sair daqui Vocês não vão chorar Me adagiu Me explique agora Minha caixa Claro, claro Casou do nada Acontece? Mas na colônia vai ficar solteiro, né? É, eu tô indo casado Não, você vai ficar solteiro Já ouviu? Tô até do lado da pistola É 10 anos de terapia esse aí, amor Gente, tá pesando o assunto Tá vendo, amor? Vou fazer uma foto agora com o filho, gente E aí